Prometemos um bom momento de televisão. Fique connosco, vai ver que vai gostar. Trabalho, mato o meu corpo, não tenho nada de meu. Oh, minha mãe dos trabalhos, para quem trabalho eu? Trabalho, mato o meu corpo, não tenho nada de meu. Não tenho nada de meu, não tenho nada de meu. Oh, minha mãe dos trabalhos, para quem trabalho eu? Não tenho nada de meu, não tenho nada de meu. Oh, minha mãe dos trabalhos, para quem trabalho eu Não tenho nada de meu, não tenho nada de meu Oh, minha mãe dos trabalhos, para quem trabalho eu Não tenho nada de meu, não tenho nada de meu Oh, minha mãe dos trabalhos, para quem trabalho eu Hei de cantar, hei de rir, hei de ser muito alegre Hei de mandar a tristeza para o diabo que a leve Hei de cantar, hei de rir, hei de ser muito alegre Hei de mandar a tristeza para o diabo que a leve Quero cantar e bailar, dar quatro figas ao mundo Quem se meta no inferno, que se meta bem no fundo Quero cantar e bailar, dar quatro figas ao mundo Quem se meta no inferno, que se meta bem no fundo Não tenho nada de meu, não tenho nada de meu Oh, minha mãe dos trabalhos, para quem trabalho eu Não tenho nada de meu, não tenho nada de meu Oh, minha mãe dos trabalhos, para quem trabalho eu Hei de cantar, hei de rir, hei de ser muito alegre Hei de mandar a tristeza para o diabo que a leve Hei de cantar, hei de rir, hei de ser muito alegre Hei de mandar a tristeza para o diabo que a leve Quero cantar e bailar, dar quatro figas ao mundo Quem se meta no inferno, que se meta bem no fundo Quero cantar e bailar, dar quatro figas ao mundo Quem se meta no inferno, que se meta bem no fundo Quero cantar e bailar, dar quatro figas ao mundo Quero cantar e bailar, dar quatro figas ao mundo Quem se meta no inferno, que se meta bem no fundo Quero cantar e bailar, dar quatro figas ao mundo Quem se meta no inferno, que se meta bem no fundo Quem se meta no inferno, que se meta no inferno Quem se meta no inferno, que se meta no inferno Quem se meta no inferno, que se meta no inferno Quem se meta no inferno, que se meta no inferno Quem se meta no inferno, que se meta no inferno Quem se meta no inferno, que se meta no inferno Quem se meta no inferno, que se meta no inferno Obrigado.